A mega promoção da Casa Moreira não é Black Friday, é preço baixo de verdade, o melhor da região. Na Casa Moreira tem caixa d'água de mil litros por apenas R$ 259,00, tubo 100mm classe A R$ 39,90, tubo de meia classe A R$ 8,90, aquecedor solar 400 litros mais duas placas 2x1 R$ 2.390. Promoção de verdade é na Casa Moreira, piso 25x1,10, amadeirado classe A a partir de R$ 35,90, piso 60x60 classe A a partir de R$ 15,90 e muito mais. Casa Moreira, Avenida Governador Bias Fortes em frente à rodoviária de Barbacena, Telefone 3362 7620